Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de você assistir esse vídeo, entra no site que é www.metodologiapariniciantes.com.br Lá você vai encontrar todos os vídeos desse curso que eu estou disponibilizando, né? Que é a Metodologia Científica para Iniciantes. E lá tem todos os vídeos, tá bem organizadinho, entra lá, confira, deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, tá bom? E tem vídeo aqui sempre. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como referenciar documentos civis e de cartório de acordo com a BNT 6023 de 2018, tá? Alguns trabalhos acadêmicos precisam que a gente cite documentos de cartório, né? Às vezes a pessoa faz faculdade de história, direito, esse tipo de cursos que mexe com legislação, de forma geral, né? Às vezes precisa usar documentos de cartório. Então, só para a gente entender, os elementos essenciais são jurisdição, nome do cartório ou órgão expeditor, tipo de documento com identificação em destaque, data de registro, precedida pela expressão registro em, dois pontos, quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Então, vamos lá, pessoal. Vou configurar aqui o meu documento de acordo com a BNT, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, tá? O espaçamento sem... O espaçamento não. O alinhamento sempre à esquerda, tá? Que a gente está fazendo referência. Vem aqui no parágrafo, tira o espaçamento e deixa o espaçamento entre linhas simples, fechou? Então, vamos lá. Vem aqui em layout, margens, margens personalizadas e a gente vai colocar as margens personalizadas aqui de acordo com a BNT, que é 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita, tá? Ó, 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita. Se você consegue salvar isso daqui já no seu computador, normalmente o próprio Word já salva, porque você usa sempre, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai colocar, então, aqui é a cidade, né? Que esse documento se encontra. Então, aqui no caso, vou fazer aqui Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu moro, estado... Opa! Estado de São Paulo. Ponto, tá? Cartório, aí o nome do cartório. Vamos supor que seja, né? Cartório de registros... Opa! De registro civil... Das pessoas... Opa! Naturais do... Primeiro... Subdistrito... De Ribeirão Preto. Esses dados que eu estou colocando, pessoal, são fictícios, tá? Mas a ordem é mais ou menos isso. Você vai colocar a cidade, né? Depois, o nome do cartório que você pegou. E qual o documento que você pegou. Vamos supor que eu tenha pegado uma certidão... De nascimento... O nome da pessoa, ou o D... Você coloca o D dessa forma, o nome da pessoa. Vamos supor que seja José da Silva. Ponto, registro em... A data do registro. No caso, a data aqui... Vamos supor que seja dia 8 de agosto... Que o documento foi registrado, né? De 1965. Então, o que fica em negrito aqui? O nome do documento. Certidão de Nascimento de José da Silva. Essa informação inteira fica em negrito, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Fica dessa forma aqui, ó. Que você registra o... Quando você utiliza aí um documento de cartório, tá? Lembrando que... É importante que você não minta informações, né? Você coloca aí as informações corretas. E essas informações você acha no cartório que você procurou. Tem a forma mais completa de você fazer referência da BNT. Mas não tem necessidade de você fazer ela, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. De deixar o seu joinha, tá? E também... É... Divulgar aí para os seus amigos que precisam aprender como referenciar documentos de cartório. Fechou? Um beijão, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.